Estamos ao vivo! Este é mais um Minuto do Rock Live excepcionalmente num domingo mas por um motivo muito massa esse cara aqui que veio aqui me visitar a gente tá não sei há quanto tempo já tentando cruzar nossas agendas pois ambos estamos nessa correria louca da melhor coisa do mundo que é falar da música dos outros eu tô aqui com o Moita do canal Heavy Talk e aí meu velho, seja muito bem-vindo normalmente eu deixo os agradecimentos para o final do live mas eu já vou começar este agradecendo e agradecendo o teu canal porque foi vendo o canal de vocês eu comecei o Minuto do Rock fazendo posts sobre lançamentos e tal e foi vendo o canal de vocês que eu pensei entrevistas, legal e eu tenho vocês como referência eu acompanho, sou muito fã do canal e já pergunto como está essa virada de ano esse início de 2019 com números que fazem explicam todo esse corre-massa que vocês estão fazendo olá, tudo bem? como é que vocês estão? enquanto isso só vou compartilhar o live aqui na página beleza, compartilha ali cara, a gente conseguiu encerrar na verdade desde que começou o Revitalk desse formato que a gente está hoje eu tinha um canal antigo que era mais amador e tal e fiz uma reformulação criei o Revitalk em 2000 eu não sei, mas assim com atividade levada a sério digamos assim em 2016 então a gente está encerrando o segundo ano e a gente sempre teve muitas metas assim está conseguindo aí? aham, estou escrevendo aqui Minuto Live eu aguardo o seu retorno então do Revitalk vou aproveitar para compartilhar na página do Revitalk também boa para dar um gás Minuto Live com muito Revitalk 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 e aí começou em 2016 começou em 2016 e desde então a gente sempre tenta a gente tenta não uma coisa que acho que é essencial para tudo dar certo é ter metas estabelecidas aquela coisa para quem não tem objetivo qualquer caminho serve então a gente tem que saber para onde está indo e até uma coisa que eu abri recentemente eu tenho estatísticas diárias de quantos inscritos novos eu quero ter por dia durante 4 anos tudo esse planejamento no caso sim, tem planejamento de quantos e nisso aí a gente sempre bateu praticamente com o dobro por exemplo a gente aliás a gente sempre dobra a meta do mês anterior no primeiro ano a gente fechou com 7 mil inscritos no segundo a gente fechou com 15 mil inscritos e agora a gente fechou esse ano com 31 mil então nessa progressão a gente tem uma expectativa de fechar 2019 com 60 mil inscritos e no outro receber a tal placa mas eu acho isso tudo que você está falando no YouTube tudo no YouTube que é a base oficial assim no caso não que exista não, a gente tem assim o YouTube é o principal nosso mas até uma plataforma que permite um conteúdo digitado maior e etc mas a gente tem dado muito foco no nosso Instagram até assim a gente sempre teve aquele negócio de não vamos colocar os esforços no YouTube para chegar a ser meus inscritos logo e ganhar a placa e ganhar a nossa distribuição entre os inscritos aumentar e etc mas esse ano de 2018 a gente mudou um pouco e o nosso objetivo principal é chegar a 10 mil seguidores no Instagram para conseguir colocar o link nos arraste para cima dos stories porque a gente se a gente focar no YouTube agora a gente vai crescer o YouTube e pronto se a gente focar no Instagram e ter essa ferramenta a gente tem algo que vai acelerar e linkar o YouTube depois isso então estrategicamente a gente está focando bastante no Instagram e provavelmente a gente vai chegar aos 10 mil antes do esperado assim porque está crescendo muito grande pô também quero se arraste aí então é bom não eu estava falando com um brother meu esses dias que tem banda ele ô meu eu quero aquele vezinho azul lá do lado do meu perfil é então isso aí eu já não sei como é que faz mas eu li bastante não existe uma regra propriamente dita é é meio mais subjetivo do Instagram de quem é figura pública de quem tem uma empresa que é o perfil oficial ou do algoritmo entender que tu é um produtor de conteúdo nato assim que tu está ali para produzir conteúdo mas aí se eu não sei se precisa ter CNPJ deixa eu pesquisar depois né uma coisa de cada vez deixa eu compartilhar claro pronto inclusive o Moita que está aqui em Porto para trampar também que está aqui como convidado e hoje tem trampo pela frente eu vi para o aniversário de uma amiga ontem que fez 25 anos Suelen fez o aniversário parabéns Suelen e assim daí depois a gente foi dar um rolê na cidade baixa eu fui encontrar uma outra amiga minha no Rock and Soul e ela falou justamente isso tipo cara sempre que tu vem a Porto Alegre tu nunca tem tempo para fazer nada mas é que isso é uma mania que eu tenho que parar de ter porque assim quando eu vou para Floripa para São Paulo qualquer lugar que eu vou já que eu estou indo eu me entupo de coisa para fazer e tento fazer o máximo possível só muda o endereço meu irmão exatamente então a gente eu vim ontem para cá o John ia vir comigo mas o John está na Finlândia turistando ele ia vir ele ia vir comigo mas ele foi ali até a Finlândia e já volta ele foi no Natal para lá para voltar em Fevereiro e vai trazer conteúdo o John é muito amigo dos caras do RIM que ele fez amizade dos caras do RIM o RIM acabou mas vários integrantes tem outras bandas e vai rolar conteúdo para o canal provavelmente já teve ano passado quando ele foi ele foi no ano passado para fazer a cobertura dos últimos 5 shows do RIM que era a turnê de despedida da banda e ele ia nos 5 shows mas foi só em 4 que ele teve um ele teve pedra no RIM na Finlândia pedra no RIM pedra no RIM e aí ele passou uma noite no hospital mas deu tudo certo e aí ele trouxe uma matéria que está no canal a nossa primeira cobertura internacional desses 5 shows do RIM aí esse ano ele vai tentar conseguir uma entrevista com algum integrante talvez até com o Virivalo que ele é amigo do Viri também mas vou esperar sim o John tem total liberdade criativa dentro do canal para fazer o que ele quiser tem uma playlist só dele então eu deixei assim cara vai leva as tuas coisas aí faz o que tu quiser depois de ter me entregado a gente agiu da data e já era mas então voltando eu vim ao TVC Aniversário já aproveitei e marquei esse papo nosso que a gente está há meses e hoje às 6 da tarde essas 6 e meia mas acho que vai ser às 6 porque o Frank pediu para adiantar vai ter o Expresso da Música que é um projeto ao vivo que eu tenho com o Yuri Sanson ex-vocalista do Hibre na verdade o idealizador do projeto é o Yuri a produção é do pessoal da R.I.44 da Dai Costa a ideia original na verdade veio da esposa do Yuri ela que deu a ideia e o Expresso da Música é um bate-papo a gente convida uma banda um artista para uma entrevista então tem uma entrevista com um músico primeiro com uma banda depois disso a banda vai para o estúdio eu vou junto com eles e o Yuri ele 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 em home live streaming ao vivo assim da banda depois né depois da entrevista com a banda a banda vai para o estúdio aí o Yuri o pessoal talvez não saiba muito mas ele é barista profissional e ele curte muito gastronomia fazer uns rango e tal ele sempre convida um barista do Café do Mercado que é um parceiro nosso nesse projeto né e aí sempre tem técnicas diferentes de café ele bate um papo ali rápido também de 10 minutos sobre cafés e aí dentro do estúdio rola uma uma palinha ali um live session é um pocket de 3 2, 3 músicas enquanto eles fazem o café daí o café fica pronto a banda toma junto com nós ali a gente faz pergunta ao vivo do pessoal que acompanha e hoje a gente vai ter novamente é um domingo no mês que a gente faz o espaço da música hoje nós teremos normalmente é às 6 e meia mas hoje eu acho que vai ser às 6 porque o nosso convidado tem um compromisso a sede e tal que vai ser com o Frank George grande Frank George histórico né o cara fez parte do Cascaveletes criou um hino do Rock Gaúcho que é o amigo punk é o nosso toca Raul transformado em uma música é o Erasmo Carlos Gaúcho que acabou acabou não mas lançou ano passado um álbum maravilhoso muito bom também então vai ter música eu acho desse álbum vai ter alguns clássicos provavelmente de amigo punk o pessoal vai pedir e vai acabar tocando então fica o convite aí cara vou te dizer que nesse momento tu acabou de botar o do Igor na reta o do Yuri na reta eu tô com o Igor na cabeça Igor Assunção da banda Cartada Servada que já esteve no Expresso da Música na primeira edição nós estamos nos juntando aos poucos pra criar planos de dominação mundial e unir forças é a melhor coisa do mundo estamos aqui fazendo isso não existe concorrência quando é pro Rock porque é um gênero do underground é o underdog então se tiver concorrência se tiver disputa meu fudeu vai acabar é sem concorrência tem que ser sem concorrência eu te falei tu botou o do Yuri na reta porque eu liguei pra ele esses tempos convidando ele pra participar do Minuto Rock e essa aí que tu falou que ele curte gastronomia e tal eu vou botar o Igor na frente do fogão pra ele cozinhar o bagulho é que eles são são duas forças aí do Rio Grande do Sul o Igor e o Yuri admiro tanto vocês que estou fundindo eles num ser só o Yuri Samson vai se ele quiser é claro vai cozinhar alguma coisa durante o Minuto Rock a gente vai querer ele tem uma hamburgueria 7 e meia hamburgueria faz sanduíço maravilhosa sempre leva a gente lá é maravilhoso aproveita aqui pra deixar um abraço aí pro Gabriel Severo da banda Carrocel Diabólico vai rolar um live com eles dia 6 de fevereiro porque eles tem um show no dia 9 ou 10 e aí a gente vai fazer a divulga né e trocar uma ideia porque eu adoro esses duos assim que botam com todo respeito ó piroca na mesa e não precisamos de guitarra né tipo acho muito foda e o Edgar Junior aí que tá sempre aí na área valeu a presa aí cara te pergunto assim o que que tu falou que o canal foi criado em 2016 mas eu vou me botar um pouco nessa experiência acredito que a música eu faço parte tu é um cara que vive música sim esse canal é em 2016 né meu primeiro canal no YouTube foi em 2009 2010 então nem preciso dizer isso e eu escrevo comecei a escrever no PIPLASH em 2007 então tem aí 12 anos de produção de conteúdo pra internet fala pra caralho como que te deu esse start assim de tu toca também tu tem banda eu canto só mas não sei tocar nada mas tu tem banda tu teve banda eu canto não eu dou uns gritos eu tive uma banda autoral mas mais que cantar em pub karaokê eu tô com amigos assim sabe te pergunto assim como foi assim foi uma coisa natural ou foi uma coisa assim quero vou tipo começar a falar sobre música né porque eu acredito que isso seja uma e falo pra mim é uma extensão das nossas vidas né isso que eu faço no minuto eu sempre fiz pros brother olha essa banda aqui ah chega aí olha aqui tô com o disco novo do não sei o que tá ligado cara a alma de artista é uma coisa que vem assim nasce junto né então eu sempre fui muito de querer de ter projetos megalomaníacos e de querer ser reconhecido pelas coisas que eu fazia né eu sempre quis assim fazer as coisas e que muitas pessoas vissem o que eu tava fazendo o que tem um lado bom e um lado ruim né porque a gente se expõe muito e tem que estar com um pensamento muito forte porque quando você coloca o seu trabalho pra muita gente ver fica aberto pra muita crítica então tem que saber lidar com isso de uma maneira boa assim mas eu sempre fui muito comunicativo sempre fui muito conversador eu era aquele cara que apesar de ser o metaleiro não tinha uma tribo na minha escola por exemplo entendeu até porque eu acho que era o único metaleiro da minha sala tipo tu era o brother da galera assim é eu flutuava em todos os grupinhos eu era amigo de todo mundo eu era o cara que tava no vôlei com o pessoal do vôlei era o cara que ia pro vôlei pra galera que bebia entendeu nas mina patricinha lá eu fazia trabalho isso com ela também me dava bem com todo mundo recebia os bilhetes em casa que eles facilidade em criar amizade mas não presta muita atenção na aula é engaja muito mas atrapalha a aula na conversa exatamente isso então assim eu sempre fui muito comunicativo e foi um ir pra comunicação foi um trajeto muito natural em 2008 eu comecei a fazer jornalismo que eu me formei em 2014 e quando eu comecei a fazer jornalismo uma das minhas primeiras cadeiras já foi telejornalismo onde a gente ficava na frente da câmera tinha que aprender a editar no primeiro essas coisas e na época tava começando a surgir os youtubers no Brasil antes do PC Siqueira ainda o primeiro youtuber que eu lembro foi o Ronald Rios que fez parte do CQC e eu assistia muito o canal dele e achava engraçado e aí eu e o Manhinha que é até hoje meu melhor amigo que eu falo que é o pior melhor amigo do mundo que é um título perfeito com o Manhinha a gente se via diariamente e um dia eu tive essa ideia de fazer um canal pra gente fazer mais ou menos o que o Ronald falava que era falar merda engraçado só que falando um pouco de música e começou muito despretensiosamente no canal antigo que era o Moita Rock então assim a gente só fazia esses vídeos de bobagem porque era vídeo pra nós e pra gente mostrar pros amigos pra gente rir tanto que era toscão alguns vídeos eu tenho muita vergonha até de assistir hoje porque não era pra e tem isso ainda postado alguma coisa deve ter alguma coisa deve ter vou dar uma procurada depois e aí e aí rolou que eu tive uma ideia quando chegou no dia mundial do rock de 2009 sei lá talvez hoje o pessoal não saiba mais no início dos anos até metade dos anos 2000 2006 por exemplo o André Maddox ele era um deus do metal nacional e ele ia vir pra Porto Alegre pra se apresentar sozinho com a orquestra da Ubra fazendo os clássicos eu acho que eu me lembro desse foi lá na Fielix e aí eu tive a ideia como aí eu disse cara ele vai vir sem a banda dele talvez ele esteja acessível imagina se a gente consegue uma entrevista quando é que louco que ia ser em vídeo né porque na época não tinha muita entrevista em vídeo era tudo por e-mail e tava começando esse negócio de YouTube e tal e aí eu fiz umas ligações lá entrei no site do negócio tava vendendo ingresso do show e foi tudo muito fácil na verdade eu peguei o telefone liguei não podemos fazer eu venho com ele e de um dia pro outro a gente tinha uma entrevista marcada com o André que era o maior nome do metal na época sendo que a gente nunca tinha entrevistado ninguém a gente tinha que não tinha iluminação não tinha nada não tinha microfone eu tive que legendar toda entrevista porque não dava pra ouvir direito e aí a gente botou esse vídeo no ar e um dia a gente fez mil views e eu falei cara vamos tentar fazer um canal entrevistando bandas porque aí vai dar né e isso aí eu continuei até 2013 eu acho e o canal o Moita Rock o Moita Rock chegou a ter 5 mil inscritos mas é que assim era uma bagunça entendeu era uma linguagem muito chinelagem assim ao mesmo tempo que tinha entrevista tinha vídeo pessoal meu era um canal era o teu canal jogando pra todas as energias e aí eu parei um tempo e em 2004 na verdade em 2014 eu tive a ideia de fazer assim não cara primeiro que o nome do canal era Moita Rock que era o meu apelido com o Rock depois não era um nome profissional né não tinha uma identidade visual não tinha é canais que tem Rock no meio não são nada profissionais não podem ser mas aí o que aconteceu eu falei assim cara eu vou começar do zero vou começar do zero vou achar o nome fiz um brainstorm foda assim e Heavy Talk foi um porra tinha tudo a ver entendeu porque começou um canal do zero tu não usou do zero não o canal foi do zero mas daí tipo eu precisava impulsionar eu peguei as entrevistas todas que eu tinha no canal editei só pra parte da entrevista porque tinha um falatório antes e depois e migrei tudo pra esse canal novo foda e aí eu consegui ali tipo em um mês eu consegui sei lá uns 3 mil inscritos desses 5 que estavam no outro eu consegui migrar pra cá e aí exponencialmente foi crescendo foi crescendo foi crescendo e quando eu tô falando o nome Heavy Talk caiu muito bem porque tipo eram entrevistas então são conversas né e não tenho estrutura pra fazer um talk show mas uma conversa pesada né ainda não ainda não ainda mas a gente chega lá a tecnologia tá fazendo com que cada vez fique mais fácil né é que o talk show ainda é muito formato TV hoje não precisa mais eu acho que algumas pessoas tentaram como Jacarembanguela ter um talk show pra Youtube e foi engraçado mas era muito difícil estruturalmente falar estruturalmente porque ele tinha que achar um lugar e tipo a beleza do Youtube é da internet é tu ser itinerante né o teu estúdio é onde monta o tripé e coloca a câmera aqui é um estúdio bota um pano preto o cara nem sabe que a gente tá num bordel pode estar em qualquer lugar exatamente o pessoal não sabe mas a gente tá gravando do Tia Carmen nós estamos nudos pra baixo da câmera a gente tá sem roupa aqui só da cintura pra cima é sensacional ô cara eu te pergunto assim daí como como fã né como apreciador de música como é que tu vê hoje em dia eu não vou dizer a nossa cena porque tem tantas cenas né mas tipo vocês falam de rock propriamente dito né como é que tu vê a música se propagando agora ainda mais principalmente com essas extensões com canais de divulgação com outras energias de engajamento cara eu vejo eu enxergo muito ciclos entendeu o rock o heavy metal assim que nos anos 80 teve uma onda mundial que era muito forte ele nunca foi um gênero super popular porque ele não é comercial entendeu que é pesado não é tão fácil de vender pra botar uma novela alguma coisa assim mas eu enxergo muito ciclos né de curiosamente ciclos de quase 20 anos que se formam a gente teve no Brasil uma onda muito forte que começou do metal foi com sepultura na metade dos anos 80 que veio ali com o início do Angra e esse ciclo que foi crescendo foi até o fim do Xamã em 2006 então nós tivemos ali de 86 a 2006 um período de 20 anos um arco digamos assim um arco muito forte né como eu falei eu nasci em 89 então não peguei esse início mas a minha adolescência quando eu comecei ouvir metal mesmo nacional o Otávio Edu falasse que com o Temple of Shadow lá no Angra o Ritual Life do Xamã que era um DVD espetacular que estava surgindo como eu falei hoje não parece tanto porque a nossa cena está mais enfraquecida mas o André Matos na cena do metal naquela época era visto como um deus assim o cara tipo a galera se esmagava em fila deixou do cara ele dava sold out etc então foram ciclos e de 2006 pra cá deu uma esfriada só que foi uma esfriada de 10 anos de 2016 pra cá eu comecei a anotar um movimento de novo a gente teve nesses últimos anos o retorno do Xamã a gente teve a volta de parte do Angra daquela formação do Falasse com o Rebirth of Shadows a gente teve um CD excelente do Angra talvez um CD tão bom desde o tempo do Tempo of Shadows acho que compete igualmente o Omni que é espetacular e como naquela época tiveram muitas bandas de ascensão hoje nós temos novas bandas de ascensão que não perdem nada em quantidade como a Project 46 que nacionalmente tá muito conhecida aqui no Sul a Catarse a Rebel Machine entendeu a Save Your Souls a Wolf Trucker que já teve lá no Espeço com a gente aqui no Rio Grande do Sul que a gente conhece mais a cena daqui se me permite adicionar a Hit The Noise que acabou de lançar seu trabalho não sei se tá ligado não conheço fizeram o show com a Catarse e fizeram o show de lançamento do primeiro 5 chamado Poor Spirit e eu meu sabe isso aí sabe quando tu não vai sem esperar nada assim pesadão com vocal de metal assim com a voz bem aguda assim eu achei bem com personalidade e falando de ciclo assim cara é muito louco porque essa ascensão do metal assim do rock mais pesado ele vem acompanhado de outras bandas um pouco mais leves que é importante também porque muita gente por exemplo na época pode parecer absurdo ou não mas muita gente chegou num som trash da época porque veio através do Matanza que veio através de Pitch CP122 então é bom ter níveis de peso que é o espiral ok exatamente e eu vejo que isso tá se repetindo junto nesse 5 porque agora a gente tem por exemplo Super Combo a gente tem Far From Alaska tem o que o Talent uma banda excelente do Jota Correia então nós temos essa camada mais Scalene então assim a gente tem uma camada mais leve que tá acompanhando a mais pesada um nível de qualidade excelente Super Combo suspeito falar que eu sou apaixonado pela banda eu fui nessa CXP pela primeira vez vi um show deles foi quando tu entrevistou o Far From Alaska o cara entrevistou o Far From Alaska foi muito da hora então e tem show deles também que tocaram na CXP então assim é muito louco assim como se repete sabe são outras bandas executando o mesmo movimento e eu vejo um crescimento cara de uma cena que tá se reaquecendo o pessoal tá dando sold out os shows do Xamã quase todos são sold out pessoas dispostas né isso e nem só bandas que já eram consagradas eu tive na gravação um DVD do do Solspel lá em Nessóis Paulista e deu teatro lotado também Solspel que tipo nunca foi uma banda que chegou no patamar de um hangar mas que faz um puta de um trabalho muito difícil de fazer e conseguiu lotar um teatro no interior de São Paulo sabe só as Paulistas ficam sei lá três horas a capital então é eu acho cara que a gente tá numa fase tá rolando internacionalmente também a gente tem bandas novas surgindo Five Finger Death Punch In This Moment não tão novas mas que tão em crescimento Royal Blood Royal Blood tem Foo Fighters que começou há pouco tempo também o John é fanático Godira então assim tem muitas bandas novas internacionais que tão ocupando agora o enfraquecimento da cena e muita gente não gosta quando eu falo isso eu sempre vou responsabilizar 90% do fã pra mim se uma cena tá fraca tudo bem tem produtor que é picareta que não é profissional as bandas não se investem mas cara é o fã e eu não falo nem só na questão assim de não ter grana pra ir no show o fã de rock de metal infelizmente ele é muito conservador e muito saudosista né os caras eles pagam 600 reais pra ver pela quarta vez um show do 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 Metallica Metallica vem tocar mais aqui do que o Humberto Gessinger exato e não pagam 30 pra ir num show de uma banda aí que tá surgindo na cena então uma coisa que eu aprendi com uma entrevista que o John fez com o Daniel de Stiller do Wikimetal e ele falou e é muito verdade cara ele fala assim tem esses dinossauros que merecem o respeito não devido ao respeito esse de Signals and Rolls Metallica e tal mas essas bandas não vão tá aí pra sempre né o Kiss falou já que se não fosse as roupas e as maquiagens que eles usam eles tocariam até os 90 mas é muita mão eles vão parar agora e o Kiss vai acabar os Scorpions vão acabar Sabá parou Sabá parou e tipo quando essas bandas pararam qual banda a gente tá fortalecendo hoje pra assumir o lugar deles nenhuma e nem vai tão longe bandas como o Rappla pararam exato NX Zero parou Los Hermanos parou e volta a cada dois anos não mas eu acho válido claro eu acho que pro Flo é lindo tá ligado porque tu imagina eu por exemplo que sou fã pra caralho de Charlie Brown tá ligado vai ter a volta agora né é vamos ver o que vai acontecer né tu viu e tipo assim eu acabei perdendo ah lembrei que ia falar tu falou que tu é fã de Super Combo sim muito tu viu que o Léo o vocal da Super Combo ele é batera foda pra caralho ele fez uns shows que fora foi uma alaska inclusive pô legal é e também tem isso né uma coisa que você tinha falta colabs porque o pessoal critica muito sertanejo né mas sertanejo não tem como não dar certo no Brasil porque assim é música pra festa galera que é festa sabe não dá pra criticar tipo pô porque a música que é um lixo cara a música tem diversas propostas não é só cultura só arte meu tem gente que é pra festa não quer ficar ouvindo sei lá Mozart tá ligado eles querem um negócio que seja bom pra não quer ouvir nem voz de ninguém né dançar colado ajuda na na fricção né então é e uma coisa do mercado do sertanejo que ajudou muito é um puxando o outro né isso aí eu sentia muita falta no rock e tá surgindo tá rolando tá rolando muito o Super Combo gravou com o Igor que o Talent gravou com o Far From Alasca o Far From Alasca gravou com o Talent com o Capital Inicial sentiu não sei se tu viu sentiu essa vibe chamou os caras da Escaleme pra gravar chamou as gurias do Far pra gravar a Pitty chamou a Emily do Far From Alasca né então assim é isso aí é importante demais a Pitty voltou com tudo né por sinal eu fui no show deles aqui em Porto Alegre e tive a oportunidade de trocar uma ideia com o Dani lá o marido dela que era o batera do NX está tocando com ela né e que tem outra banda lá também o Trago a Pitty eu já tentei entrevistar várias vezes uma hora vai sabe qual é a banda que tipo brasileira é a pessoa que tu mais tentou ir sem sucesso a Pitty sim eu os que eu mais tentei sem sucesso foi a banda Brasa tá ligado os caras do Far From os caras que eram do Far From eu sou muito fã tá ligado eu conheço pouco mas acho legal eu fui sei lá acho que em Porto Alegre eu já fui num 5 ou 6 shows deles aquele negócio que tu falou ali que quando eu vou pra São Paulo eu fui pra Floripa de férias em novembro daí eu vi que o Pisca tinha postado que ia ter show no Célula lá em Floripa eu fui é uma casa excelente daí eu pô cara quase o Kiko eu falei pô cara será que tu não consegue porque eu quero muito entrevistar os caras tem que cuidar até pra não dar uma babada no ovo ah cara os caras não atendem imprensa cara é uma maneira de se preservar também eu respeito tá ligado eu respeito não atende na hora tem muita banda que eu não dá pra conseguir na hora hoje em dia eu consigo muita entrevista porque duas semanas antes do show eu vou atrás de assessoria de imprensa e não sei o que papapá inclusive mandei já semana passada o pedido de entrevista do Phil Anselmo que vai tocar dia 29 aqui vamos ver se rola não recebi retorno ainda se o cara fica e as vezes a confirmação vem no dia sim mas com o Dani o marido da Pitch foi bem louco porque a opinião produtora é super acessível assim de tudo que eles podem fazer é uma parceria muito foda até mandar um abraço pro Paulo Finato Jr ali pela presa o Finato é sensacional sensacional e inclusive o primeiro onstage que eu fiz que foi com o Badawi do CPM o Finato que fez toda a mão tá ligado foi muito foda eu tive isso aí com o Abstract o Abstract já padrinhou muito o canal é bom quem quer que trabalha com conteúdo ter boas relações porque as vezes se ela te nega uma credencial o cara fica puto e vai xingar na internet não sei o que ninguém é obrigado a nada é credencial assim existe uma limitação de credencial é mandado pra produtora tipo as vezes a produção local do show nem tem a ver com isso então cuidar pra não ser detrator de produção porque tipo as vezes só não dá não é uma vontade do cara é aquilo que tu imagina quantas pessoas de vários caminhos de vários com vários motivos pedem acesso tá ligado então não é uma coisa pessoal lá o Moita não vai entrar aqui porque não quer eu gosto dele mas não é assim mas esse lance dos collabs é legal também quando a gente vê nichos diferentes se juntando tipo no Lollapalooza ano passado a família Lima tocou com o Angra foi com o Angra já tocaram com o Angra algumas vezes eu acho que foi em fevereiro ano passado e tocaram tudo meio maquiado com uma cara preta eu acho muito foda isso aí cara quando tu agrega esse tipo de coisa de nichos diferentes porque querendo ou não quem fazia isso legal era a Coca-Cola também não sei se você lembra que eles faziam Coca-Cola Zero não sei o que pô teve Peach com Lenine teve Fresno com Chitãozinho Chororó teve Charlie Brown Jr Vanessa da Mata que eu sou mega suspeito eu passei a gostar de Vanessa da Mata por causa disso tá ligado então tipo tu acaba aproximando e essas bandas que tu falou a Supercombo Scalene Farfa Malasca que o Talent tão mostrando pra galera que tipo ô meu depois se tu for fazer um show num festival fica pra ver um show dos outros tá ligado é e é uma coisa assim voltando ao questão do conservadorismo do fã de rock no Brasil o Angra fez uma participação com a Sandy agora né e tipo meu o Angra, Sandy e a Alissa White do Bartir na mesma música que é que imaginava coisa dessas foda pra caralho e foi muito criticado só que cara pensa assim tipo mas criticado pelos cheitas então assim imagina quantas pessoas quantos fãs da Sandy com a visibilidade sei lá 5 milhões de seguidores no Instagram quantos fãs da Sandy passaram a conhecer a Curti Metal talvez é pelo menos conheceu o Angra sei lá imagina se se ela tem 5 milhões de seguidores no Instagram e 10% foi atrás do clipe pra ver já são 500 mil pessoas que conheceram o Angra sabe é porra é muita gente então eu sou muito a favor desse tipo de colaboração eu adoro eu acho que seria muito louco e tenho uma curiosidade muito ver por exemplo de ver um uma banda de rock que tem uma participação do Luan Santana por exemplo pra ver como ficaria sabe tu lembra que deu um bafafá que ele falou que tinha dado uma pausa sensacional sensacional e falou que ia fazer um metal e outra coisa que acabou não virando acabou eu acredito eu lançando um single só que foi o Catra que ele fez a banda dos Templates tem algumas músicas além do Cavaleiro de Jedi mas o Mr. Catra ele tem uma voz assim o Mr. Catra cultural né sim tem essa música do Cavaleiro de Jedi que eu acho bem legal mas ele tem uma performance fantástica que eu acho que é num VMA que ele canta ao vivo o bicho os escrotos o titãs é foda cara é muito bom e eu sou um cara que tipo a primeira banda de rock que eu fui fã não tinha sei lá 8, 9 anos foi titãs tinha sei lá 6, 7 discos de titãs era maluco de titãs então é eu vi e cara é melhor que o original assim porque a voz dele é meio rasgado do Paulo Micos mas é mais grave né pode crer e foi animal assim depois procura porque cara ficou sensacional vou atrás aproveito pra perguntar olha Rodrigo grande abraço Rodrigo lá do Trilha Hub cultural lá de Sapucaia da hora que também tem feito uns movimentos collab ele tem o Trilha Hub live streaming que ele chama bandas pra tocar e ele chama algum apresentador alguma coisa assim pra fazer entrevista com a banda eu já participei como entrevistador entrevistando duas bandas e já fui com a minha banda com a Black Sabon inclusive foi a primeira primeira mostra que a gente deu de estar dando entrevista falando coisas da banda pra alguém foi com eles agradeço aí o engajamento cara eu te pergunto porque uma galera vem a mim falando pô cara que legal teu canal que é massa que eu me lembro da MTV da maneira que tu age a tua dinâmica e tal aí eu te pergunto tu é também um órfão da MTV da verdadeira MTV né cara pra ser honesto assim eu sou um cara que eu eu nunca fui de ficar na frente da TV em horários específicos então por isso uma cultura muito na minha casa a gente nunca teve TV a cabo nunca teve porque pra nós desperdício de dinheiro entendeu a gente nunca foi muito de se ligar em televisão eu sempre fui mais de filmes e séries desde sempre sou apaixonado por cinema provavelmente a minha primeira paixão mais do que música né produção de visual sou maluco e então assim é uma é uma questão que eu nunca tive TV a cabo então eu assisti mais MTV pela internet que saia Guilherme e Renato principalmente né que eu sempre fui muito fã na época que passava Guilherme e Renato mas via no YouTube nos primórdios via YouTube e depois que foi pra TV aberta eu até vi alguma coisa ok né mas eu até hoje sou hoje existe Netflix pra substituir isso então eu continuo não tendo TV a cabo porque pra mim vale muito mais a pena eu pagar um serviço de streaming que eu posso ver o que quiser pode tu criar o teu perfil de usuário exatamente minha grade de programação sim mas é mas claro teve um papel fundamental né só que eu acho que tem muito cabe a muitos canais de YouTube cumprir o papel que a MTV tinha porque desvirtuou né hoje vai na MTV tem lá sei lá de férias com eles umas paradas só reality shows né eu nem sei se eles falam sobre música eu não sei mesmo porque eu não vejo há anos o MTV mas quase todos os VJs pelo menos todos que eu lembro de cabeça da MTV tem canal no YouTube hoje o Gastão tem o Casa Gastão e leva muita gente interessante lá no QG dele né nós já participamos do canal do Casa Gastão ele já deu entrevista pra gente também o Thunderbird tem canal o Astrid tem canal a Penélope Nova tem canal e todos eles e o que é legal assim o Mion também mas o Mion tem mais mas por exemplo a Penélope ela tinha um ponto P que ela atendia ligação ao vivo pra falar de sexo era muito interessante hoje o canal dela faz a mesma coisa só que recebendo áudio de Whatsapp então todos eles né que é antes era ponto P agora é P e ponto então todos esses VJs da MTV foram pra internet e souberam se reinventar pra tempos atuais e pra essa linguagem de internet isso eu acho muito foda né então é é muito nostálgico assim ver um conteúdo daquele tempo que é saudade mas que tá sendo feito hoje né é tipo uma turnê de reunião dos VJs assim com certeza o Nando Pontinho da banda Black Belt foi fazer o último live do ano ano passado que a gente fez um top 3 né e a gente escolheu os 3 melhores discos do ano cada um na sua opinião e tal e até eu gosto de gritar isso aos 4 ventos né cara os 3 discos que eu escolhi são daqui de Porto Alegre nunca aconteceu isso em 38 anos da minha vida sim eu meio que tô Back to the Roots né o disco da Ultraman que eles lançaram há pouco tempo a Jingle Bells lançou um lindo de um disco e a banda Pedrada da Fu também que era do Fabão dos caras da comunidade do Pedro da Ultraman e tal e lançaram um disco que foi gravado e perdido em 2008 e lançaram e é foda tem umas influências de Jane's Addiction Addiction Chili Peppers e tal e a gente tava falando um negócio né cara a MTV criou uma geração às vezes a gente tu falou que não ficava muito tempo mas tipo ele pontuou um negócio tipo assim vai passar o clipe de Heart Shaped Box do Nirvana na terça dia 12 às 8 e meia da noite daí eu me juntava com 10 amigos aqui em casa com pipoca e coisa não sei o que pra ver o novo clipe do Nirvana hoje em dia tu escreve H E A já aparece lá Heart Shaped Box no YouTube né mais fácil tinha isso essas premiadas eu lembro que em 2007 eu tinha uma namorada que era fanática por Evanescence e ela ficou cravada na frente da MTV porque ia estrear o clipe de Call Me When You Sober do segundo disco né então eu lembro de algumas paradas assim de ter que esperar um tempo específico juntar uma galera não sei o que e tal é louco cara assim como a coisa evolui em tão pouco tempo pra gente ter essa facilidade toda mas é bom cara eu acho bom pra todo mundo a gente consome muito mais conteúdo filtra muito mais a qualidade desse conteúdo porque como é muito fácil chegar a tudo a gente fica mais exigente do que a gente tá chegando e pras bandas também é um caminho muito mais fácil de divulgar o trabalho e um negócio que tu falou e um negócio que tu falou ali pra eu não perder o fio também que a culpa né as vezes da coisa ter se enfraquecido ou ter se tornado uma coisa mais de nicho específico eu comparo como sei lá o jazz antigamente sim o rock virou o jazz de antigamente entendeu mas eu acredito eu até postei uma vez nos stories lá como apoiar a sua banda preferida sem dinheiro curta as postagens compartilhe mostre pros seus amigos bote o disco do cara pra tocar nos churrascos com dinheiro daí tem uma música do D2 que ele falava compre compre meu disco como é que era vista camisa e vau show tá ligado é aquele combo né então eu acredito também que falta tem o ônus e o bônus disso tudo a gente tá falando todos os bônus agora de ter um celular que possa transmitir coisas que possa gerar conteúdo instantâneo líquido tá ligado pra galera mas também rola um pouco de acredito que tu veja isso também de eu vou usar a palavra preguiça mas das pessoas irem atrás de mais coisas por isso que a gente vê hoje em dia hoje em dia tão poucos álbuns sendo lançados sim e um caminhão de singles as pessoas tão até com receio de lançar um disco trabalhar duas três músicas e aí sei lá tem um disco de doze músicas nove ficam pra trás como é que tu vê esse contraponto de bônus e ônus da facilidade da informação quando eu falo que eu culpo muito o fã eu acho que o principal erro do fã é exatamente esse ponto que assim você falou aí de dicas pra ajudar a cena como ajudar a cena a maior forma que um fã de rock pode fazer pra ajudar a cena é furar a bolha entendeu sai da bolha dessas bandas que tu tá ouvindo já há três anos tipo sabe ficar ouvindo só esse de ciblex da zeppelin beatles esses caras já estão milionários já tem o espaço dele já botaram o nome lá então eu tô falando pra deixar de ouvir sabe mas meu se vai pra coisa nova vai atrás de coisa nova e isso tá muito fácil hoje tipo Spotify tem lá a playlist descobertas da semana toda segunda-feira tem ali trinta músicas novas baseadas em algoritmos que os caras já te entregam um som semelhante àquele que tu tá acostumado a ouvir se o cara cria dez tipos de perfis tipo ah eu ouvi chili peppers daí o cara bota ali um bolo de coisa eu ouvi não sei o que e vai sabe então assim tem algoritmo que te facilita isso cara aqui sabe literalmente eu acho muita muita preguiça porque o descobertas da semana é o exemplo disso né é uma playlist que que automaticamente o Spotify tá te mandando trinta músicas com base nas coisas de bandas novas que tu nunca ouviu mas que tão ligadas a sons parecidos com que tu escuta sabe então é sabe é dar o play cara e ouvir não precisa nem procurar e ficar tipo lá no Google bandas novas não tá entregue acho que acredito que caras como eu e tu são mais garimpeirinhos assim tipo de ir atrás por prazer né de eu até não sou mais cara eu sou hoje em dia é uma coisa meio natural eu trabalho com tecnologia também né então eu não compro mais CD por exemplo o CD tipo eu peço pra banda mandar CD porque pelo CD eu conheço o som e sorteio e sorteio o CD pra quem é pra inscrito sabe mas eu sou um cara que eu consumo só streaming porque pra mim não faz sentido eu não gosto de ficar acumulando coisa e tal mas é perfil meu não tô dizendo que é errado eu acho muito legal que é por cima somos dois depois que eu comprei o cabo auxiliar pro carro a minha vida já era né e o streaming ele é uma alternativa muito boa pra tu ouvir um som digital dando algum dinheiro pro artista sem ser baixando sem precisar comprar sem precisar comprar o disco do cara hoje em dia nem tem drive de CD o meu carro não tem drive de CD né cara meu notebook não tem também é o meu também não tem mas é mas cara então assim tem essa uma facilidade muito grande em conhecer coisas novas né eu acho que o principal maneira que uma pessoa pode fazer pra ajudar a cena é conhecer coisa nova porque conhecendo coisa nova vai surgir coisa nova que tu gosta muito e daí pra frente é consequência entendeu quando tu gosta muito de uma coisa tu vai querer ver o show tu vai querer ter uma camiseta tu vai querer consumir aquele produto e o mais importante agregando isso aí que tu falou na sexta-feira eu tive um dia corrido de trampo e tal tive filmagem de clipes e no trampo na final da noite eu tava assim ó eu me olhei no espelho e eu tava com as olheiras aqui na linha do lábio né daí eu botei pra tocar uma banda que eu tenho curtido pra caralho que não tem som ainda em streaming e tal que é a Jardim de Lotus tá ligado não sei se já ouviu falar é um trio e a batera que é a Gisele Moser que é a Gisele Moser é uma das bateras mais fodas que eu já vi tocar a batera do Morgan FM e eles tão é um trio é bem setentista assim foda rola umas jam session fecha os olhos parece que tá vendo o Woodstock lá do Hendrix lá os caras com todo o respeito e não querendo fazer geral de comparação daí eu peguei postei terminando um dia postei no meu facebook pessoal terminando um dia de trabalho e ouvindo essa linda banda eles tem uma música lá e o vocal ele me lembrou o Hitchcock sendo assim que faz linhas de guitarra e canta junto a mesma nota e é pra poucos isso eu toco guitarra e é foda pra caralho fazer isso eu fui no show do Hitchcock e é impressionante e aí dele mesmo ou do Winer Dogs eu vi no show dele 2010 lá no Beco que era da Independência pode criar foi no show dele foi assombroso eu sou muito foda e toca sem palheta ainda ri da galera sim mas daí eu tava falando da Jardim né aí tipo eu peguei e postei pô ouçam essa ouçam essa banda não é o Minuto do Rock que tá indicando tá ligado é o Dudu que tá passando o gosto musical dele que acaba sendo mas tipo eu fiz questão de falar do meu perfil pessoal aí a Gisele veio agradecer pô Dudu sem palavras pela força que tu tem dado e tal eu já tinha entrevistado a banda antes daí eu peguei e escrevi pra ela o que a gente faz com uma coisa que a gente gosta a gente conta pros outros tá ligado então eu acho que é mais importante agregando ao que tu falou quando tu gostar de uma parada mostra pros teus brothers tá ligado mostra pra tua sister também mostra pros teus amigos mostra pros caras da tua banda mostra num churrasco mostra pra tua mãe pro teu pai pro cachorro pra quem tu quiser quem anda dedicando no carro obrigado a ouvir que o meu carro tá sempre com o som ligado das coisas que eu tô ouvindo recente é foda e tipo tu tirar as pessoas também eu sempre brinco que uma missão da minha vida é tirar as pessoas da zona de conforto tem gente que fica bravo comigo até que acha que eu sou meio ligadeira demais eu tenho um amigo meu que mora em Braga em Portugal e eu vi que ia ter show do Far From Alaska Braga Music Week na praça principal da cidade de graça daí eu já tinha mostrado Cobra pra ele tá ligado ele falou ah gostei mas achei meio barulhento tá ligado e ele curte foi engraçado que o perfil que tu falou aí CDC Bexabair o Made of Megadeth ele é assim tá ligado e até um abraço pro Xuxa aí meu parceirão que mora em Portugal e aí eu falei meu vai ter show daquela banda que eu te falei e tal ah legal deu a legal caralho tu levanta essa tua bunda gorda e vai assistir o show e mais vai falar com os caras e fala que eu existo tá ligado aí ele pegou realmente o show foi foda ele disse que foi triacessível assim o contato com os caras e ele foi falar com eles e contou a história que ele tava em casa ele tava meio sem saco que ele não tinha se identificado muito com a banda e eu incomodei ele ele curtiu o show demais e aí ele até fez um videozinho os caras dizendo aí galera do Minuto Rock se eu não falo foi uma asca até passei a trocar ideia com o Lauro depois disso eu tô tentando também alinhar uma entrevista com eles em março agora que se Deus Oxalá permitir serei um dos caras mais felizes tá ligado pra São Paulo pra Sampa em março tem que vir pra Porto Alegre o Farfão Malasca mas eu falei eu falei com o Ricardinho Abstract sobre isso e ele falou cara eu queria muito mas eu vou botar isso pra tocar onde? pra quem? poucas pessoas conhecem o Farfão Malasca aqui teria que ser daí eu dei ideia teria que ser talvez um show internacional com eles juntos com eles com o que o talent tá ligado que tipo sei lá fazer um movimento tá ligado Farfão Malasca é super combo é tudo que eu quero em Porto Alegre ia ser lindo demais vamos fazer esse hashtag então vamos iniciar esse movimento Farfão Malasca e super combo em Porto Alegre ia ser lindo demais vamos eu vou começar a incomodar vou começar a mandar uns direct pra eles tá ligado nós vamos aterrorizar vocês o Ricardinho se fudeu vou mandar áudio eu dei áudio vou mandar áudio pro Ricardinho até ele trazer mas esses dias aí um brother mandou um áudio de nove minutos eu falei ah não ah legal tu me mandou a nova versão de Faroeste Caboclo eu já falo assim eu vou esperar sair o filme que esse áudio tá muito longo cara te pergunto assim pra galera que curte o meu canal sabe que eu tenho venho falando isso há tempos mas uma coisa que sempre me traumatizou foi o meu pai parar na minha frente e dizer quais são teus planos aproveito e isso aí acabou se tornando uma comédia na minha vida porque eu adoro jogar essa resposta no colo dos outros tá ligado quais são os planos do Heavy Talk se há uma coisa de seguir a corrente achei muito massa no início do papo que tu falou da questão dos planejamentos eu nos últimos tempos passei a criar também e é impressionante como as coisas as reações aparecem mais as tuas ações organizadas planejadas então eu pergunto quais são os teus planos os planos do canal no caso só pra falar assim primeiro que tu falou do teu pai ali e tal eu passei por isso porque logo que eu terminei a faculdade eu tava com o canal eu tava desempregado e eu queria ir pra Porto Alegre gastar dinheiro pra ver show pra comer pro canal e não trazer dinheiro então cara mas o Heavy Talk é um sonho e que nossa se eu falar tudo que eu tenho planejado pra daqui a 30 anos o Heavy vai querer me internar no hospício porque eu tenho uns troços enormes assim pra fazer sabe então é que é tudo sonho não sei se vou conseguir chegar lá mas vou me esforçar o máximo possível só que tudo que a gente faz com muita vontade talvez não dê tão certo quando a gente imagina mas cara se fizer direito se fizer com consciência de maneira sustentável não apostar todas as suas fichas nisso vai dar certo hoje nem tem porque também com quase 30 anos não preciso dar explicação mas os meus pais eles reconhecem muito o trabalho do canal porque não é a principal fonte de renda né com o meu canal hoje eu tiro por mês aproximadamente o salário mínimo então é uma segunda fonte que é um salário mínimo a mais tá bom eles pagam os custos do canal as viagens que eu faço e tal mas eu tenho é o teu Uber é o meu Uber mas eu tenho nada nada contra bem capaz mas eu tenho um emprego de carteira assinada e tal que é minha fonte de renda etc então quando eu profissionalizei o canal fiz o Revitop o primeiro objetivo era assim eu quero um canal pra não ter mais prejuízo e é só isso então foi questão no primeiro ano a gente conseguiu ser um canal sustentável e a partir daí a gente começou a dar lucro só que o lucro ele é todo de reinvestimento eu não embolso nada é um capital de giro exatamente e assim vai continuar agora o que a gente tem programado em março a gente vai abrir uma loja que todo o dinheiro que entra do próprio canal vai ser usado pra fabricação dos produtos então vai ser uma loja custo zero basicamente então a gente vai fazer camisetas a gente já fez uma do Jimmy eu queria que falasse um pouquinho dela disso aí a gente queria lançar camisetas e tal eu falei com o Jimmy ele cedeu a imagem dele gratuito pra gente fazer a parada ajudou a divulgar aquela identidade visual já existia da camiseta o desenho dele eu criei também na verdade uma amiga minha do Rio de Janeiro a Tony Rodrigues era uma ilustradora digital e eu tinha a ideia na cabeça só que eu sou péssimo desenhista então eu fui passando pra ela e ela foi fazendo eu pedi alteração e tal até que chegou um ponto em que o Jimmy aprovou a gente foi mandando versões pra ele disse ah não vou ser muito esse cabelo e tal deve ser que você está errado e tal a versão que está na camiseta ele olhou e falou meu tá foda é isso aí porque a ideia é assim o Matanza acabou agora voltou uma outra versão da banda que é o Matanza Inc e o Jimmy ele seguiu a carreira dele com o Reds só saiu dois da banda o que? não o Matanza acabou tá mas tipo esse Matanza Inc aí não é é sem o Jimmy é toda a banda sem ele é toda a banda com a volta do Donida que não tocava mais ao vivo e com outro vocalista porque o Matanza Inc pelo que eu entendi não é só tipo tiraram o Jimmy da banda não é isso vai mudar o estilo da banda também entendeu porque as raízes do fundo do fundo da banda que é o Donida é muito mais puxado pro track pro track black metal entendi então vai virar uma banda mais puxada pro metal extremo eu acredito sabe então o principal pô por que não continuaram com o Matanza então saiu o Jimmy porque vai ser uma rapaz vai não misturar as coisas é e o nome Matanza Inc é muito inspirado na quando o Venom rompeu que virou Venom Inc também os caras são fãs de Venom então tipo ficou na banda dos caras que são fãs de Venom vai mudar o som do Matanza então acho até bom criar um nome que tenha semelhanças mas que não seja a mesma coisa e que também não sigam fazendo a mesma coisa pra não ter grau de comparação eu acho que se mantivesse o nome Matanza e começasse a fazer um som muito diferente com vocal diferente com o peso diferente correr o risco de cair no erro que o Xamã caiu quando saiu a galera da banda que entrou o Thiago Bianchi que mudou muito o som e perdeu a identidade então acho bom ter esses desligamentos mas enfim quando saiu o Jimmy e eu tive essa ideia de propor pra ele porque assim era um risco podia pensar assim nossa juro que o Jimmy vai querer dar bola o não a gente já tem a gente não arrasse com ele então pra dar certo tem que ter cara de pau propor não ofende claro então eu tive essa ideia e tipo o Matanza e o Jimmy nessa época ele tava começando a divulgar muito trabalhando com o Reds que ficou sensacional e eu tive esse clique que eu falei o Matanza morreu mas o Jimmy continua vivo e aí eu fiz esse conceito do Jimmy Libs que a gente fez um undead dele uma caveira com a barba dele com o óculos que ele usa com o cabelo até lancei a camiseta e o cara foi lá raspou a cabeça ficou com o cabelo diferente da caveira mas tudo bem ainda tá parecido é tipo eu cara eu não posso fazer a barba tá ligado é tá na identidade visual então é e deu uma boa venda sim a gente fez esse primeiro mês de venda sob demanda a gente fez a pré-venda da camisa durante dezembro e fechou dia 31 de dezembro a gente parou de vender e mandei confeccionar apenas a quantidade que foi vendida pra não ficar com estoque pra ver como vai ser a quantidade e tal mas agora vai ser uma loja mesmo a gente vai ter todo tipo o fundo de que for arrecadado durante o mês no canal né porque entrar não vai ser lucro vai ser reinvestido pra dobrar esse capital então a gente vai pegar tipo todo o dinheiro do mês tá vamos ver quantos produtos a gente consegue fazer disso aqui em quantas quantidades vai dar sei lá vamos fazer tantas canecas tantas camisetas vamos fazer bóton vamos fazer sei lá copo vamos fazer sabe e não vai ser só tipo heavy top não quero fazer coisas conceituais como foi essa do Jimmy né a gente tem alguns que a gente já conversou que estão interessados pô copo e caneca te dou a barbada de contato pra fazer sim sim até mandar um abraço aí fazer aquele jabazinho por favor pra quem não sabe eu trabalho que nem um bonequinho em horário comercial de segunda a sexta numa gráfica chamada ideal e os copos são de lá legal até aproveitando o primeiro regalito aí do minuto do rock e te presentear aí com o copo do minuto do rock o transparente que os pretos agora deixaram de existir os pretos agora é só pra receber os convidados tá ligado tá hora tá leva colorido os copinhos aí a 5 conto até o meu leva dois aí pra não dar esse aí é o magenta pra não dar briga lá pra vocês poderem brindar beleza esse aqui eu vou dar pro John essa da Finlândia tem um copo esse aí é o copo do Faro pra Malasca tá ligado que os caras adoram esses rosa uma agenda estourada a SG do Rafa inclusive ele tá com uma dessa cor aí agora é eu vi ele tocando lá e aí fica no fundo aquelas artes conceituais do Unlikely né e é tudo cor assim é muito foda verde limão amarelo brilhoso eu não sei se eu já falei alguma vez mas ouçam esse conjunto jovem e aí Faro pra Malasca que é muito legal o último disco o Unlikely é muito bom muito eu passei a gostar do primeiro por causa do segundo foda pra caralho pô cara o que eu posso te dizer pra mim é uma honra a gente tá chegando aí na finaleira da hora do rock uma galera me incomoda pra trocar o nome do canal e eu digo ó minhas rugas de preocupação aqui pro que vocês pensam do nome do canal o conceito são vários minutos do rock colados um no outro então são 60 minutos do rock exato então eu te falei no início mas eu quero te agradecer agradecer o teu canal agradecer pela força pelo engajamento de vocês pelo movimento porque caras como eu tão aqui também gerando conteúdo por causa disso tá ligado e aí a gente poder tá trocando compartilhando conhecimento eu acho a coisa mais foda que tem eu acho que a música pra quem vive o cara musicar e respirar música sozinho é uma coisa que não tem tanta graça o negócio é o legal é compartilhar com as pessoas conhecimento então eu te dizer que as portas da minha casa do minuto do rock estão totalmente abertas pra ti e pra galera do canal parabenizar vocês pelo lindo trampo que vocês vêm fazendo e eu tô aqui no pista premium aqui sempre torcendo aí pelos brothers tá ligado da hora eu vou dar um recado aqui final também claro rogerinho choque de cultura sempre tem referência cara não é mais assim o que eu vou falar não é pra me enaltecer muito menos é pra me diminuir porque o que eu vejo hoje de tipo os caras pô o moito é amigo do André Matos do Falasque do Felipe Andrioli dos caras de sepultura não sei o que babá eu escuto muito que eu sou um cara de sorte mas é que o trampo atrás disso ninguém vê então eu não sou sobrinho de ninguém não sou filhado de ninguém não tenho nenhum artista na família ninguém assim socialmente poderoso meus pais são professores da rede pública e eu nasci cresci até hoje moro numa cidade que tem menos de 40 mil habitantes 46 mil habitantes então por causa da internet hoje eu consigo ser alguém antigamente se eu não morasse em São Paulo em Porto Alegre eu não teria esse espaço que eu tenho pra fazer então tipo tudo que chamam de sorte na verdade que eu tenho por ter amigo dos caras famosos do metal e consegue umas entrevistas maneiras e tal o cara foi muito aprendizado muito estudo e noites mal dormidas ou não dormidas rolou demais muitas horas esperando entrevista e o que a galera tá acostumada a chamar de sorte e eu não julgo não vejo isso com mal horas é porque o pessoal realmente não conhece não tem falta de informação às vezes mas o que todo mundo chama de sorte no caso do Revitalk na verdade são as oportunidades é a soma de todas as vezes que eu tive vontade de desistir e não desistir e isso é o que o pessoal chama de sorte entendeu porque foi na insistência então quem quer começar um canal de metal nem sei lá de qualquer coisa sabe que ainda não é um mercado fácil de entrar o Manhinha por exemplo ele é um cara que é gamer ele quer ser um pro gamer né e não é fácil também porque são milhões de pessoas que nem então assim meu não desiste sabe tipo a noite mal dormida vale a pena mas também tem consciência né o Revitalk ele ainda é muita gente vê o Revitalk como uma coisa bem sucedida mas ele ainda é algo paralelo que eu tenho ao meu trabalho então é importante a gente ter uma estabilidade de um lado e manter paralelamente um sonho e trabalhar sem descansar tipo sabe na hora de dormir pensa assim tu quer dormir ou quer que o teu sonho seja o principal caminho então é é trabalho cara é muito trabalho a sorte que eu tive foram algumas oportunidades bem aproveitadas mas tive sim alguns momentos de sorte né mas a sorte acompanha as pessoas que se dedicam tá ligado e ao longo do caminho foi muito mais azar que sorte isso também é que o azar a gente não posta né o azar a gente não posta esses dias não sei se tu viu o pneu furado a gente não posta o radiador a gente não posta a câmera que parou de filmar o problema de águia a bateria do celular o ring light desligou do nada cara eu tenho uma ideia assim ó um caso de sorte de azar entendeu eu fui pro Rio de Janeiro pra cobrir um show do Lacuna Coil e eu tinha entrevista marcada com o Andréa Ferro eu sempre conto essa história porque são dois exemplos na verdade de que as vezes a sorte vem e da importância da gente valorizar o trabalho dos outros eu tinha combinado por e-mail com o Mark que é um gringo que veio com o Lacuna Coil de estar num horário X lá na casa onde desceu o show pra entrevistar o Andréa Ferro que é o outro vocalista que canta com o Cristina Scabia e ele é um cara que 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 eu não conhecia esse Mark né não lembro sobre o nome dele agora só que o trânsito do Rio de Janeiro é caótico e eu tava na na Barra da Tijuca e teve um problema num túnel lá tem dois túneis que vai da Barra da Tijuca pra lá pra um cinema mas deu um acidente e eu atrasei eu cheguei 40 minutos depois da entrevista então assim fudeu eu perdi né cheguei pra produção local que eu tava fazendo o show lá e eu falei cara não tem o que fazer não importa se você acidentou ou não daí eu falei bom perdi a entrevista e aí eu vi no Corna Calçada um cara que tava lá com um caixazinho na cintura escrito Mark eu falei pô esse é o cara vou lá falar com ele só que eu não ia ter cara de pau de chegar tipo quase uma hora de atraso e falar assim ah entrevista atrasei eu tive uma outra uma malandragem mas pra valorizar o cara que eu falei assim cara teu Mark ele falou sim eu disse cara eu tinha uma entrevista marcada com o Lacuna Cali 40 minutos atraso e tal e olhou uma cara meio fria com o relógio e aí quando eu olhei o relógio é audácia também tem que ter cara de pau eu botei a mão em cima do relógio do cara e baixei mano esse cara nem precisa ver o horário não tô aqui pra te pedir entrevista entendeu tô aqui pra te explicar que eu sofri um acidente que eu me programei pra chegar aqui cedo mas infelizmente aconteceu isso só que a culpa não é tua eu sei que o seu trabalho é muito sério que vocês tem um esquédulo apertado e tal então tô aqui pra te pedir desculpa se eu te atrapalhei de alguma forma porque eu não queria isso entendeu foi cara de gatinho de bota do chueque aí ganhou o cara e aí o cara no relógio falou assim a gente pode fazer ainda e deu tipo ah ganhei a entrevista de novo só que foi mais que isso porque o André a ferraria da entrevista eu insisti por e-mail pra ser pagestino obviamente né só que ela tá dando entrevista pra outro site naquele momento e o atraso possibilitou e o atraso possibilitou daí entrou a Vivian que é minha colega de trabalho que tava lá ia fazer a filmagem pra mim e a gente na porta do camarim falou assim ah espera aí que eu vou dar uma olhada e aí tipo ele entrou e eu ainda comentei com a Vivian eu falei imagina se por causa do atraso a Cristina tá disponível e aí ela falou assim ah é muito difícil mas nem quero pensar nisso pra não agora e aí a gente acabou de falar isso e o cara voltou e falou assim ah a Cristina tá disponível ela perguntou se ela pode participar junto como é que eu falo aqui tipo a vocalista deu lacuna qual eu só posso participar e eu falei claro óbvio né e aí eu tinha feito uma pauta porque tinha me dado 10 minutos até alguém chocado aí com a informação eu tinha eu tinha uma pauta de 10 minutos que foi o que me falaram pro e-mail 10 minutos de entrevista então eu tinha a pauta pra 10 minutos e aí ele voltou falou assim ah pode participar pode daí ele falou assim ah só que tem que ser rapidinho tá vocês sei 15 minutinhos e deu e eu falei puta os 5 de sobra então a gente fez em 10 minutos de entrevista e os outros 5 a gente ficou batendo papo lá no camarim com eles e a Vivian começou a conversar com a Cristina porque ela que faz a própria maquiagem ela começava a falar de maquiagem e eu comecei a falar de futebol com o André porque ele é fanático do Milan sabe então assim foi uma questão da sorte às vezes é tu ter uma sabe tipo não ficar puto com o trânsito com a produção que não te ajudou e quando vier os não baixa né baixa a bola relaxa é parte né do corre ou não acontece cara se improvisa acontece isso aí foi um previsto um acidente que sei lá por uma abordagem certa eu consegui reverter com alguma sorte mas às vezes acontece por exemplo ia ter uma entrevista quando eu falasse que da segunda parte da Rebirth of Shadows Tour em Floripa que foi há um ano mais ou menos em janeiro de 2018 que foi quando teve uma enchente muito forte lá em Floripa ia ser no John Bull ali na Barra da Lagoa e o chão lá é Paralepípedo sim na Avenida das Rendeiras isso e é bem na beira da Lagoa com o enchente que aconteceu a Lagoa subiu e atravessou né sim acabou a calçada acabou a calçada e daí baixou de novo só que quando baixou o Tenderosão puxou né então assim estava muito estável e quando eu estava chegando no show no horário o peso do carro passou em um ponto oco e quebrou o chão embaixo da minha roda nossa entendeu e aí estava eu minha namorada na época mais uma amiga minha que tinha do sul minha namorada era de Floripa eu falei meu vamos pro show ver pra vocês não perder que eu vou dar um jeito aqui e estava chovendo ainda pra caralho então eu saí tipo debaixo de uma chuva torrencial cinco bombeiros me ajudando a levantar o carro com macaco exerado pra sair destruiu minha calota descolou meu para-choque por sorte não foi o pneu eu consegui ir até uma mecânica depois mas tipo abandonei o carro num canto lá né e entrei na metade do show uma molhada total não tinha uma cueca uma meia seca parecia um ozir nos shows isso e daí a gente o Edu ele saiu direto pro hotel a gente ia fazer entrevista com ele antes e aí acabei fazendo entrevista com o Roberto Barros que também foi muito legal mas puta foi uma noite assim na entrevista eu tô super simpático conversando a cobertura de show também foi uma noite de merda mas foi uma mega estresse cara um mega estresse sabe foi uma sabe isso aí o pessoal não vê então isso que eu falo que tem muito mais azar do que sorte no caminho o que faz dar certo assim é ser autocrítico né assistir ver o que não gostou tipo aparar as arestas é tipo pô tem uma palavra que eu repito muito tem que cuidar isso aqui né tem uma coisa eu tenho recebido críticas sobre os impropérios é muita gente faz crítica também que às vezes o cara vê que tudo bem às vezes vê que é só encher no saco tipo né não vamos dar nada e aí tem que ter esse filtro assim e ser autocrítico sempre tentar melhorar sempre tentar melhorar e achar oportunidade de criar coisas a gente cria muita coisa no Habitalk eu vejo assim tem muito canal fazendo um trabalho massa e quanto mais tiver melhor mas o não é o que ele falar vender o peixe mas o Habitalk a gente cria muita coisa diferente porque eu não consigo ficar muito tempo fazendo o mesmo me incomoda então as entrevistas sempre tiveram mas eu fiz por exemplo ouvindo errado né que a gente faz uns miss heards que é muito divertido tem muita piada ruim que fica engraçado por ser ruim e dá trabalho de fazer a gente fez o Legacy que é que é uma um mini documentário sobre a história de pessoas e tal então eu tô sempre criando coisas novas pra pra fazer alguma coisa sabe e o que funciona a gente mantém o que não funciona a gente tem que ser desapegado já tiveram um playlist que eu gostava muito mas lá sei lá 400 mil reações e aí tipo meu tô perdendo um espaço do mês pra fazer isso eu gosto mas vou tirar né e a gente tem tem que ser desapegado assim eu tirei fora e a adaptação né cara tem aquela frase muito clichê do adapt se eu morra né é isso aí tu viu no meu caso o Minuto do Rock começou porque eu comecei a postar minutos de conteúdo sobre bandas de lançamentos eu comecei com a Machine calma eu gosto muito do Marcel né que é amigo meu do Murilo e eu vi que tinha feito lá eu sou muito fã tá ligado e acabei ganhando vários amigos mas tipo daí depois que as entrevistas começaram a a rolar legal e começou a eu vi que a coisa tu vê que tu tem se tu quiser tu pode fazer 30 entrevistas por dia que o que mais tem né eu sempre digo tem mais banda e artista do que gente no mundo né e aí acabou que os posts que eu fazia sobre lançamentos deixou de existir que é uma coisa que hoje em dia eu agrego nos lives ou nos meus stories ou mesmo posto nas timelines do instagram e tal e então é aquela questão o cara tem que se adaptar também ver o que que funciona o que que não funciona de acordo com as reações da galera né é e tem uma nova imersão que eu nem falo mas vou falar aqui vou dar um furo de planos pra esse ano né que eu nem acabei de falar dos planos na verdade a gente pretende chegar até 2020 100 mil inscritos e até junho em 10 mil seguidores no instagram e eu acho que o instagram a gente vai chegar até antes mas eu sou um cara muito megalomaníaco tipo de planos assim pra mim não existe isso aí é viagem sabe sonho nunca vai dar certo pra mim isso não existe eu queria lançar uma grife de roupa que vai ser lançada vai começar na imagem online eu queria fazer os documentários que eu estou fazendo quero ter um festival ainda muito futuro enfim mas o que a gente vai começar agora talvez entre março e abril também vai ser os vídeos vão estar no youtube mas o acesso vai ser restrito porque vai ser uma aba nossa né uma outra playlist nossa que vai ser a metalflix a gente vai produzir conteúdo original para assinantes como se fosse um netflix do metal vão ser conteúdos de 40 minutos para quem ajuda a gente no nosso apoia-se a partir de 30 reais por mês então tipo e eu levei o meu chefe ele não me contratou à toa porque eu sou maluco igual ele ele sempre vem perguntar coisa do canal ele não gosta de metal ele gosta de música eletrônica ele ajuda ele gosta do canal ele gosta das minhas iniciativas da criatividade que eu tenho ele ajuda não apoia-se sem não sabe nada de metal ele é um cara dos eletrônicos ele curte o teu trampo exato e ele fica assim com as coisas que eu falo e eu falei assim cara eu vou eu vou lançar um streaming de metal como assim tipo netflix eu vou fazer uma de metal assim como cara então eu falei sozinho eu vou vou lançar um conteúdo por mês que é a ideia tipo até no final desse mês a gente tenha 10 conteúdos originais e vão ser coisas bem diferentes que a gente tem no canal aí ó fica a dica uma coisa o primeiro o Jogo falou adiantar também qual é já que estou entregando aqui quando eu lancei a entrevista conteúdo exclusivo do Minuto do Rock aqui só pra quem está olhando quando eu fiz a entrevista com o André Matos que foi um absurdo essa entrevista do ano passado ficou 28 minutos eu acho a entrevista por aí e muita gente pediu a entrevista sem edição que tem mais de 40 então no primeiro mês que a gente quer lançar é a entrevista do André sem edição isso é legal tu fazer porque querendo ou não tu distribui eu tenho feito isso as entrevistas que eu faço eu boto sem edição no Youtube no Facebook eu boto ela editada e no Instagram eu corto ela em vários pedaços de um minuto pra poder caber dentro dessa editada eu acho muito foda isso eu sempre edito assim porque é questão de algoritmo quanto mais curto o conteúdo mais o cara fica até o fim do vídeo mas eu sempre eu corto o máximo que dá mas eu não abro um monte de conteúdo tudo que é importante vai estar ali se tipo pra ficar tudo que é importante precisa ter uma hora o vídeo vai ter uma hora entendeu eu corto repetições ou espaços assim de divagação um comentário prolixo e tal então por exemplo eu até vou botar o vídeo completo do André por insistência da galera porque eu falei várias vezes cara a entrevista de 20 vai ser de 40 você não tem o mesmo conteúdo entendeu mas deixa se a galera está pedindo mas está pedindo eu acho assim a voz do povo é a galera são 30 mil pessoas que fizeram o canal está desse tamanho então é um pedido que eu acho que eu tenho que atender e já vai ser o start desse novo projeto do Metal Flix que a gente quer fazer para quem contribui no nosso apoia-se e todo mês vai ter um conteúdo tem muita coisa legal que estou planejando e que vai pegar a galera meio de susto assim também coisa fora da caixa assim sabe mas é boa foda pra caralho não tenho mais nada para dizer a não ser obrigado pela tua presença e pela existência do canal pela força que são caras vou me incluir nisso aí de maneira muito honrosa mas são caras como nós também que fazem um movimento importante para que às vezes uma informação chegue a pessoas que não estão procurando ou que não estão encontrando eu recebo muitas reações das pessoas dizendo ah cara eu tenho curtido um monte de coisa que tu posta e eu sou um cara que gosto de música eu tenho Spotify não sei o que e essas coisas eu não encontro tá ligado então tipo não desistam é o que eu tenho a minha dica o Minuto do Rock em dica de hoje é não desistam você é teimoso é não para na primeira tentativa tá ligado eu acho que é isso bom esse é e foi mais um Minuto do Rock live muito especial de domingo tô aqui com Moita do canal Heavy Talk e eu quero se inscreve lá vai no YouTube Heavy Talk se inscreva YouTube Facebook Instagram tudo arroba Heavy Talk Instagram é arroba Heavy Talk oficial com um F só com um F só oficial em português tá e eu vou agora nesse final aqui eu vou fazer uma coisa que não tá muito no nosso script eu vou te pedir licença que eu preciso abrir um armário que eu quero te entregar um negócio aqui pra gente fazer um que é assim que a gente ensina pra galera como é que faz engajamento o copo ainda bem tava vazio deixa eu botar aqui vamos ver se consigo puxar camisetas camisetinha do Minuto do Rock muito bom espero que faça bom uso certamente vai leve a energia vai me ver no Harry Talk tua camiseta e mas né como um bom judeu que sou eu fico aguardando a minha camiseta do Jimmy London tamanho GG e na próxima vez que a gente se encontrar porque a melhor coisa é poder sabe e a última dica e a mensagem que eu deixo aqui minha em nome do Moita vou tomar essa propriedade vistam as camisetas das bandas que vocês gostam mostrem pras pessoas do que vocês gostam porque isso sim é energia útil e não ficar discutindo porque o risoto de alho poró tava salgado demais inclusive eu não uso uma camiseta de banda grande Metallica eu uso camiseta da It's All Red Real Machine entendeu bandas que precisam de visibilidade o Metallica não me pagou nada pra fazer propaganda pra eles nem vai pagar e eles cagaram com o Napster lá e eu fiquei maglado então tá ó pessoal que quer ver tem as peças da música hoje às 6 horas lá no meu canal vai tá com o Franty Jorge ao vivo Yuri Sanson música ao vivo café Yuri eu eu serei um dos que vou tá enchendo o saco lá dando os replies muito bem esse foi mais um minuto do Rock Live especial de domingo Moita querido muito obrigado pela tua presença valeu aí te conhecer pessoalmente assistam o Heavy Talk sigam o canal que os caras querem plaquinha e tão merecendo pra caralho e é isso aí engajamento sim reclamação não feito esse foi mais um minuto do Rock Live e é nóis até semana que vem valeu valeu